Hoje estamos aqui no sítio do meu pai, sítio do meu irmão que a meta de hoje é plantar sem mudas de abacaxi numa área aqui que a gente reservou para fazer um SAF um sistema agroflorestal vamos acompanhar o plantio dessas sem mudas com o meu irmão aqui já tem uma pequena plantaçãozinha de milho irrigado e agora vamos plantar abacaxi a gente vai distribuindo as mudas mais ou menos a distância aqui vai ser a cada um metro e meio duas mudas de abacaxi eis aqui as mudas do abacaxi o milho está ficando bonito apesar da região nossa aqui ser uma região que está uma região seca devido a estiagem a situação aqui em geral da região é essa o terreno e o solo completamente sem plantas e seco já a área aqui do sítio do meu pai e do meu irmão muda a cor muda a tonalidade do ambiente está tudo verdinho porque é todo irrigado com a fita do gotejo e aí os milhos estão se desenvolvendo bem a ideia aqui nessa área não tem esse milho é a gente implantar um SAF sistema agroflorestal abacaxi distribuído aqui na filha conseguiu poucas mudas a intenção depois é conseguir pelo menos mais mil mas sem já é o primeiro passo é 10% devagar chega ao longe esse aqui é o meu irmão é o produtor rural cabra forte ali mais na frente a propriedade do vizinho a área já está preparada para cultivar milho só que as chuvas esse ano atrasou e aí o solo só está preparado ainda a chuva não foi suficiente para plantar e para nascer não isso aqui é a propriedade do vizinho toda parada gradeada e mais na frente já tem já um plantio que ainda não nasceu é a propriedade do meu pai e do meu irmão mais na frente uma plantação de palma palma irrigada e aqui milhinho crescendo esse milho tem aproximadamente 30 dias de plantada aqui agora a gente já separou as mudas na linha que vai ser plantada e meu irmão aqui vai mostrar para a gente como é que faz aí o que? está fazendo o que aí irmão? aqui essas palhinhas que normalmente estão aqui que a gente sabe que o abacaxi já foi colhido e lá na base do abacaxi desenvolve essas mudas então eu fui lá o produtor retirou essas mudas aqui e as raízes elas estão muitas vezes escondidas aqui dentro olha eu já comecei a tirar as raízes já começaram a aparecer isso ajuda no pegamento porque até essa matéria que decompor cria querendo ou não um obstáculo para a raiz se desenvolver e aí a gente para ajudar um pouco a natureza a gente adianta o processo as raízes ficam escondidas aí embaixo é como se fosse uma escama de peixe aí embaixo para observar olha aí a gente adianta para plantar tem algum segredo? olha a gente no sistema agroflorestal quando a gente faz a capacitação a gente aprende que se essa planta ela estava dessa maneira lá na base do abacaxi a gente supõe que o natural dela seria crescer dessa maneira então a gente sempre planta de duas em duas fazendo esse movimento aqui a gente planta sempre uma com a raiz projetada uma para a outra então vou fazer aqui o primeiro berço aqui aqui já foi plantado o milho a gente já tem a melancia temos também aqui a mamona e está subindo aqui também a moringa em alguns locais já temos algumas mudas de sorgo em alguns locais está nascendo leucena então tudo isso para criar um microclima na região porque o que a gente chama de praga muitas vezes que está numa planta o controle biológico é estar na outra planta então a gente sempre procura diversificar então a gente tem na mesma área uma produção a cada tempo uma coisa produzindo para plantar é só cavar um bensinho aqui cavar um bensinho essa terra já foi preparada na época que já foi feita a correção de solo correção do pH através do calcário e agora a gente vai começar plantar as mudas aquele movimento que eu falei sempre do mesmo jeito que ela seria lá no abacaxi então uma para cá e a outra para cá está plantado está plantado vamos ver mais um espaço planta sempre os pazinhos interessantes plantado na fita do gotejo junto com várias plantinhas diferentes o cabra usa uma pá de pedreiro não é pedreiro improvisa com a ferramenta que tem no momento nesse rojão nesse ritmo vai se plantando abacaxi e de tudo um pouco com esse último aqui a gente finaliza o vídeo para não ficar muito extenso espero que tenham gostado e para quem é louco por roça é isso aí valeu galera valeu gente tchau 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 meu irmão produtor rural forte tchau 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 m